E começou hoje, no Superior Tribunal de Justiça, a primeira jornada de Direito Comercial. O evento vai até quarta-feira. A primeira jornada do Direito Comercial é voltada para ministros dos Tribunais Superiores, magistrados federais, estaduais e trabalhistas e outros profissionais do direito. Durante os três dias, vão ser debatidos aspectos como empresa e estabelecimento, direito societário, obrigações empresariais e crise da empresa, falência e recuperação. Além das palestras, foram formadas quatro comissões de trabalho, para discutir diversos assuntos. Tudo aprovado pelos grupos vai ser levado à plenária final.